De lá pro Becão, mas eu nascimento aqui da Bolívia, que mais é lindo Eu não me imaginava sem você Eu pensei que eu não gostei Jura? Só esses cabelos pretos me faz ver Todo mundo é vivo Tico doente Um abraço aí! De lá pro Becão, mas eu sentiria te tentar De lá pro Becão, mas eu sentiria te amar Eu respiro você Já você não sabe quando eu te quero bem Que vai ser a minha vítima Minha bebe Você está sempre me sentindo Quem fez a você A minha história Se você não existisse Seria de verdade Se você não existisse Seria de verdade Se você não existisse Eu te quero bem Eu te quero bem Se você não existisse Eu te quero bem Eu te quero bem Minha história Minha história Minha história